Juntamente com as mineirinhas Isso aqui é mais um presente pra todas as mães Sendo hoje o dia das mães Nós vamos trazer pra vocês as mineirinhas Isso, você fica com a festa Do coração sertanejo Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendia em sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Converso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver Oh meu amado Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Com medo de ficar só me apavora E eu desespero Só me resta pedir sua ajuda Desde que você não me deixe Não me deixe meu amor A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo Pois eu te amo tanto Eu te amo tanto Tem diferença Aqui são amigos nossos Tem diferença ou não tem Vamos mais uma Vamos cantar mais com elas As Mineirinhas do Coração Sertanejo A música na sombra A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu no lua Eu saio dos seus olhos Eu rolo pelo chão Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando os sonhos Fora da lei Fora da lei Fora da lei Fora da lei A fim de dirigir no fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim A fim de dirigir no fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você... É, cumpadre, é como um adeusa Cumpadre, mas vai ser bom, hein? Vai ser bom pra lá Não, eu falei pro senhor Vamos chamar as minhas Senão vamos deixar só Delmir e Delmon Nossa senhora, eles me matavam aqui Aí nós chamamos as minhas Delmir e Delmon Achou bom? O Celinho tá ali até vibrando É, o cumpadre Delmir e Delmon Queria que nós ficássemos gravando Até de madrugada Pois é E enquanto isso O Meleta vai dar um passeio Mas daqui a pouquinho nós estamos de volta É um abracinho de Meleta Cheque que nós votamos Até já